Hoje vamos descobrir do que o Chrome OS é capaz e, principalmente, o que um Chromebook pode rodar. Fala, Techers! Hoje eu quero voltar a falar com vocês sobre o Chromebook, este laptop do Google, que muita gente aqui no canal me manda perguntas e me manda questões nos comentários perguntando o que ele pode rodar, se ele é capaz de rodar o Office, se ele pode rodar o Photoshop, um monte de perguntas, um monte de questões. Então, o que eu vou fazer é mostrar para vocês a interface do Chrome OS, o que ele tem, aonde você encontra as aplicações, os aplicativos para baixar, além de algumas dicas ali sobre a interface dele. Então, nós vamos dar uma visita geral no Chrome OS e eu vou aproveitar e mostrar para vocês aonde encontrar a informação para saber até quando o seu Chromebook será atualizado pelo Google. Porque todo Chromebook tem uma data de validade, não uma data de validade, mas uma data que ele tem de limite para receber atualizações do sistema operacional. Então, eu vou mostrar isso também para vocês, vou explicar um pouco mais sobre isso e tudo que eu vou fazer vai ser utilizando o próprio Chromebook, que é este aqui da Samsung, o Chromebook 3. Então, eu vou capturar a tela nele mesmo, usando um software, uma aplicação nele. Pode ser que tenha alguns engasgos, porque eu vou usar a bateria e não vai estar ligado na tomada. Então, quando você usa um Chromebook direto na bateria, ele tem uma queda ali de performance. Mas eu quero fazer isso de propósito, porque a ideia é mostrar para vocês como ele funciona na bateria, porque é o jeito que você mais vai utilizar. Ainda mais se você pretende levar ele para a faculdade, para o colégio ou para a escola. Então, é legal que você veja ele rodando sem estar ligado na tomada, direto na bateria. Para isso, eu vou dar outras dicas também aqui de dentro do sistema. E agora, pode marcar na sua agenda aí, que toda semana vai ter vídeo de ChromeOS e Chromebook. Assim, a gente consegue, além de divulgar este incrível sistema operacional do Google, eu consigo levar conteúdos muito mais relevantes para todos vocês. E, mais uma vez, quer saber algo específico do Chromebook e do ChromeOS? Deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu posso fazer um vídeo só para responder a sua questão. E se você quiser comprar o seu próprio Chromebook, dá uma olhadinha no link na descrição, que você vai direto para uma página na Amazon, aonde tem um monte de promoção. Mas lembrando, como o dólar está alto, os Chromebooks, os laptops em geral, também estão mais caros. Mas você ainda encontra algumas promoções bem interessantes. E, geralmente, ele custa mais barato do que um notebook Windows. Você sabia, Tecker, que esse carinha aqui é o mascote da HostGator? E é lá na HG que nós, aqui do TecZoom, hospedamos todos os nossos projetos. Eles têm servidor dedicado, têm VPS, têm hospedagem compartilhada com SSD e mais um monte de outros serviços muito profissionais para você colocar o seu projeto online. E é por isso que a gente gosta de falar da HostGator aqui. Se você quer hospedar o seu projeto de forma profissional, clica no link aí embaixo na descrição e confira todas as promoções da HG. Eu garanto que você vai gostar. Agora que você já sabe onde hospedar o seu projeto ou o seu site, vamos para o conteúdo. É o seguinte, eu não estou olhando para a tela do meu Chromebook, do Chrome OS, porque ele está aqui embaixo na minha tela. Então, está aqui, estou gravando em tempo real para vocês, para apresentar ali algumas coisas do Chrome OS, do Chromebook, para que todo mundo entenda como ele funciona. Então, essa aqui é a interface principal do sistema. Aqui embaixo você tem a barra de acesso rápido com os links dos aplicativos que você mais utiliza. Isso aqui você pode personalizar do jeito que você quiser. Inclusive, essa estante, não se chama de estante, eu gosto de chamar de barra. Mas aí, essa estante ou essa barra de aplicações e aplicativos, você pode deixar na esquerda, pode deixar na direita, pode deixar na barra inferior. Isso tudo você deixa do jeito que você quiser. Isso aqui, inclusive, lembra um pouco algumas versões do Linux, né? Acho que do Ubuntu, ele já vem com essa barrinha lateral ali. Então, isso você também pode personalizar. Eu gosto de deixar aqui embaixo, porque eu acho que fica um pouco melhor. Fora isso, você também tem como deixar ela escondida, né? Ela oculta automaticamente. Então, quando tem uma aplicação aberta, essa barrinha some. E você tem também como definir o plano de fundo do seu sistema operacional e do seu desktop. Então, eu estou com a Arlequina lá, eu posso trocar pelo outro que eu quiser aqui, né? Então, aí você vai brincando. Isso aí é uma personalização simples de sistema operacional. Todo sistema operacional tem. E o Chrome OS também tem. Do lado esquerdo, você encontra o iniciador. Ou como se fosse o menuzinho iniciar do Windows. Aqui você tem uma barra de pesquisa, que faz pesquisa interna dentro do próprio sistema operacional, dentro do seu computador. De repente, você está procurando um arquivo qualquer aí, ele faz essa busca para você também. E se você quiser pesquisar na web, ele também pesquisa. Daí ele já abre o navegador no site ou naquilo que você está pesquisando e te entrega. Então, é uma barra ali de pesquisa bem interessante, né? Porque você, além de pesquisar internamente no seu computador os arquivos que você tem, você pode pesquisar na web também. E se você clicar nessa setinha para cima, você abre a bandeja de aplicativos. Igualzinho do Android. É uma bandeja, é um local onde você tem todos os seus aplicativos instalados. E isso é bacana, porque você pode navegar. Então, se você tiver milhares de aplicativos, como eu tenho aqui, você pode navegar entre eles. E quando você estiver rodando o Linux aí, porque é possível configurar o Linux nas últimas versões do Chrome OS e dos Chromebooks, ele cria aqui uma pasta onde estão só os aplicativos, só as aplicações Linux que você tem instalado. Aí, meu amigo, você pode instalar tudo que roda no Linux. Então, imagina assim, eu tenho o Ubuntu e estou migrando para o Chrome OS. Tudo que você tem lá, você basicamente consegue rodar aqui. Lógico que daí tem que ver se a sua máquina, se o seu Chromebook é capaz de rodar aquela aplicação. Um Photoshop aqui, um GIMP, ele... Photoshop não, porque não tem Photoshop, mas um GIMP vai rodar, porque eu já testei. GIMP do Linux. E aí também você tem outras formas de fazer isso. Me perguntam muito sobre games. Ele roda games? Roda, games simples. Eu tenho como rodar o Paciência da Microsoft, que é um jogo casual, um jogo leve. Então, não adianta você achar que vai rodar aí um Free Fire. Pode até rodar, mas que vai ficar uma coisa lenta, vai. Você tem que baixar bastante a configuração gráfica para ele funcionar. Então, roda joguinho? Roda alguns games? Sim, roda. Roda game pesado? Não, não roda. Outra coisa que me perguntam bastante é se eu consigo abrir um PDF ou um e-book no Chromebook, no Chrome OS. Eu consigo. Inclusive, eu já instalei aqui o Pocketbook, que é um leitor de e-book e de PDF. Lógico que você pode ter outros aí. Esse aqui é um que eu gosto muito, porque quando eu estou deitado na cama e quero ler usando este equipamento, aí eu acho ele melhor. Mas é um leitor. Então, isso aqui é um e-book que eu leio. Eu tenho aqui algumas funcionalidades, está vendo? Eu posso deixar ele em uma página só, posso deixar ele em full screen, posso fazer o que eu quiser com ele. Então, eu acho que é bacana. E a resposta, a pergunta, roda PDF, consigo abrir PDF, consigo abrir e-books? É sim, você consegue. Então, está aí mais uma pergunta respondida. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a Play Store, a lojinha Android dentro do Chrome OS, dentro do Chromebook. Então, tudo que aparecer aqui na loja já é compatível com o Chromebook. Mas lembrando, pode aparecer o Free Fire aqui? Pode. Só que ele vai rodar bem? Não, porque o equipamento não foi pensado para isso. Mas o legal é que você pode ter aplicações de outras categorias. Então, de repente, você não quer só jogo. Você quer tipo um Office, você quer abrir um dock aqui. Então, você pesquisa um aplicativo Office. Daí, ele vai mostrar para vocês as opções. E aí, você consegue baixar e usar. Inclusive, o WPS Office Lite, ou Lite. Ele é como se fosse um Office. Então, ele abre o Word, abre planilha eletrônica. E por ele ser um aplicativo, que a ideia é ser um Office para Android, lógico que não tem nada a ver com a Microsoft, ele consegue abrir o arquivo Word, consegue abrir o arquivo do Excel. Aí, você consegue trabalhar. E fora isso, você ainda tem outras opções aqui dentro da própria Play Store, que roda no Android e roda também no Chromebook. E aí, tem também algumas coisas da própria Microsoft. Você vai abrir um Excel, um arquivo XLS. Olha só, eles têm aqui uma versão para você exibir, editar e criar planilhas. E é premium, né? Algumas coisas eles deixam grátis, depois lá no meio eles falam que tem que pagar, não sei o quê. Isso aqui eu testei bem pouco, mas rodou de boa. Mas o legal é que você veja aqui os comentários da comunidade, de quem já usou o aplicativo, e baixe ele e veja se funciona. E para baixar, é a mesma coisa, como se você estivesse aí no seu Android. Então, você vem aqui, escolhe o aplicativo, clica em instalar, ele vai fazer o download e vai realizar a instalação. Olha só, terminou de instalar. Então, é que legal, você pode abrir por aqui, ou se você for lá na bandeja dos seus aplicativos e digitar aqui Excel, olha lá, ele já está lá. Daí você clica, abre o aplicativo, como se fosse uma aplicação normal, e ele vai abrir aqui, ele pede permissão, igual no celular, está vendo? Ele pede permissão para acessar as suas mídias, os seus arquivos de mídia. E a primeira vez que você vai usar, ele vai pedir aí sua conta da Microsoft e tudo mais. Eu não vou fazer isso agora para não demorar, mas vocês viram que é assim que instala um aplicativo. Como eu não uso ele, eu vou simplesmente desinstalar ele aqui do meu Chromebook, ele vai desinstalar como se eu estivesse no celular. Então, é assim que funciona a Play Store dentro do Chrome OS, lembrando que apenas os Chromebooks e Chrome OS mais atuais têm esta funcionalidade. No próximo vídeo, nos próximos vídeos, eu quero mostrar isso no Linux, tá? Como que você usa o Linux aqui dentro. Mas é legal que você já vê a Play Store, a Google Play, porque você já tem uma ideia de como você pode instalar. E aqui você tem um controle de tudo, de todos os seus aplicativos, do que você tem, de jogo, enfim. É como se fosse um celular Android, só que num laptop, num Chromebook. Outra coisa que vocês vivem me perguntando é se dá para assistir filme nele. Dá! Olha só, você pode instalar o Prime Video da Amazon. Inclusive, se você for adquirir o Prime Video e quer um desconto, quer uma promoção, clica no link aí embaixo também, que eu vou deixar para vocês. E tem, inclusive, a Netflix, a queridinha Netflix. Você também pode instalar e rodar aí no seu Chromebook. Voltando aqui para o desktop, olha só que legal. Aqui do lado direito é onde você tem as informações do seu idioma, do teclado que você está usando. Tem também as notificações. Então, aqui ele te mostra quantas notificações você tem aqui em cima. Te mostra se você está ou não conectado no Wi-Fi e te diz a qualidade dessa conexão. E também tem a parte da bateria. Olha só, ele está em 100%, mas eu já estou usando aqui desde a hora que eu abri. Desde a hora que a gente iniciou o vídeo, eu já estou com ele ligado. Ele ainda está em 100% e ainda me dá 6 horas de uso. Essas 6 horas aí eu consigo aumentar em mais 2 ou 3, só diminuindo o brilho da tela. Então, tem como você deixar ele render muito mais do que apenas essas 6 horas que ele está mostrando aí. Aqui ele mostra 6, aqui ele mostra 7, mas é mais ou menos isso que ele funciona na bateria. Umas 8 horas, 9 horas eu já consegui ver ele funcionando, mas regulando o brilho e tudo mais, né? Aqui ainda você tem como ativar o modo noturno, você tem como configurar o seu teclado de forma rápida. Aqui é onde você configura o Wi-Fi, aqui é onde você configura o Bluetooth e aqui são as notificações. Você pode habilitar ou não as notificações. Aqui em cima você tem como sair da sua conta, porque no Chromebook você pode ter várias contas. Então, você pode ter vários usuários. E cada usuário configura o seu desktop, configura o sistema ali do jeito que ele quiser. Então, eu uso e minha filha Maria Fernanda também usa. Então, quando eu vou usar, eu logo na minha conta. Quando ela vai usar, ela loga na conta dela. Então, isso é bacana. Você aqui é para desligar, aqui é para você bloquear, né? Então, você bloqueia, daí só volta a poder usar depois que você bate a sua senha. E aqui é bem interessante que são as configurações do Chrome OS, a configuração do sistema operacional. Então, mais uma vez, você tem tudo que você tem ali na barrinha, mas aqui já em uma forma maior, né? Para você poder ter mais controle. Aí, você pode conectar o seu aparelho celular com o Chrome OS. Se chegar uma mensagem lá, ele mostra no Chromebook. Se chegar no Chromebook, ele mostra no celular. Então, tem como você integrar os seus equipamentos Android e Chrome OS. E acho que isso também é bem bacana. Aqui embaixo é os dados da conta, né? Da conta que você está logado ali. Então, é para criar uma conta. E para criar uma conta aqui, você tem que ter uma conta Google. É obrigatório. Então, você loga aí com o seu Gmail e ele já vai fazer tudo isso. Dispositivos é onde você configura o touchpad. Então, aqui em dispositivos você tem o touchpad. Você configura como você quer usar ele. Se quer dar dois cliques, se quer usar dois dedos para dar o scroll. Isso tudo é legal também. Tem a parte de teclado, configuração de teclado. Tem a parte onde você configura a tela. Ele tem aqui uma HDMI. Então, você pode colocar uma tela externa. E com isso, você configura também a resolução dela aqui dentro. Você também tem como saber como está o armazenamento aí do seu Chromebook, do seu Chrome OS. Então, ele te mostra tudo que tem instalado. E aqui tem como você configurar um SD, um micro SD, como armazenamento externo. Então, isso é legal. Ele tem aqui um slotzinho para o micro SD. Eu coloquei um de 64, mas aí você pode usar até um de 256. Lógico que é caro. Aí você tem que ver se compensa investir nisso, né? Porque se for para usar tudo na nuvem, você nem precisa muito de espaço interno. O meu espaço aqui está bem apertadinho, porque como vocês viram, eu tenho um monte de aplicativo aqui instalado. Mas aí eu posso desabilitar, posso apagar esses aplicativos. Aí não tem problema. Você tem também como configurar a parte de energia. Então, quanto tempo que a tela tem que ficar ligada, quanto tempo que a tela fica quando estiver na bateria. Então, tudo isso você configura também. Aqui é a parte de personalização. Então, você altera a imagem da conta do dispositivo. Então, aqui está a minha foto. E aí, cada usuário pode ter a sua fotinho. Plano de fundo, a mesma coisa, como eu já troquei lá que vocês viram. Mas pode ser feito por aqui também. Caso você não queira usar o Google por algum motivo muito louco, você pode pôr outro mecanismo de busca aqui. Aqui é onde você gerencia seus aplicativos. Então, você vê tudo que está instalado. Aí você pode desinstalar ou acessar. E tem também a parte da Play Store, do Google Play Store. Que é aqui que você configura ela quando você compra o seu Chromebook. Se você comprar, não vai vir com a Play Store aqui pronta, instaladinha. Você tem que acessar aqui, essa parte da Play Store, e habilitar esta funcionalidade. Se isso aqui não aparecer no seu Chromebook, quer dizer que ele não é compatível com esta funcionalidade. Então, presta bastante atenção quando você vai comprar, para ver se lá está especificado que ele aceita e que ele roda a Play Store. E aqui embaixo é onde você faz a mesma coisa, só que agora com o Linux. Onde você habilita ou desabilita o Linux. E outra coisa que vocês vivem me perguntando, é se eu consigo instalar uma impressora. E a resposta é sim. Inclusive, tem aqui o menu, para você configurar a sua impressora. Se ela for wireless ou Wi-Fi, ela vai funcionar uma beleza. No cabo, eu nunca testei. Então, eu recomendo que se você quer usar uma impressora, que seja sem fio. A com fio, eu não tenho 100% de certeza, mas eu posso testar também com uma impressora HP velha que eu tenho aqui. Daí, se vocês querem saber isso, deixa nos comentários também. E descendo mais um pouquinho aqui no menu, você vai encontrar o sobre o Chrome OS. E se você entrar aqui em mais detalhes, ele te mostra a data que o Chromebook será atualizado. Até quando esse Chromebook receberá atualizações oficiais da Google. E olha só, o meu vai até junho de 2022. Como eu comprei ele no final de 2019, então eu vou usar ele por um bom tempo aí. Três, quatro anos, pelo menos. Aí, eu acho que ele já vai se pagar. Então, é aquele cálculo que você tem que fazer. Quanto que eu paguei e quanto e como eu vou usar. Se eu vou usar ele na faculdade durante X períodos, X meses, ele já se pagou. Então, é isso que você tem que pensar aí também. Enfim, então é aqui nesse lugar, neste local, dentro do Chrome OS, do Chromebook, que você descobre até quando você vai ter atualizações para o seu sistema operacional. Nesse caso, o Chrome OS. Muito bom, hein, Tecker? Agora é o seguinte, que eu quero só para encerrar, dizer que se você está pensando em pegar um Chromebook, além de usar o link aí de baixo para ajudar o canal, você também tem que fazer um cálculo simples. Se ele custa mil dinheiros, vamos dizer que hoje ele está mil dinheiros lá na Amazon. Quanto tempo ele precisa, quanto tempo você precisa usar este equipamento para que esse dinheiro retorne para você? É esse tipo de conta que você tem que fazer. De repente você paga mil e quinhentos dinheiros ou mil e quinhentos reais aqui no seu Chromebook para usar durante cinco anos na faculdade, né? Quatro, cinco anos na faculdade. Vai compensar, porque você usou este equipamento por vários meses, por vários anos. Então, é esse tipo de cálculo que você tem que fazer na hora de investir num laptop, num Chromebook, ou num notebook Windows, Linux, porque é ali que você vê vantagem. Se eu vou investir X dinheiros, quanto tempo esse dinheiro volta para mim, né? Em trabalho ou em estudo, enfim. É só você pensar, fazer esse cálculo aí, que com certeza você vai encontrar o equipamento ideal para a sua necessidade. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!